Vamos falar de uma boa iniciativa, vamos dar uma pausa nas notícias policiais. Começa nesta segunda-feira, às 7 horas da noite, em Governador Valadares, mais uma edição do Pint Science. Para falar sobre esse evento, Lucas Alves conversa ao vivo com a coordenadora local desse projeto. Eu falei direito, ô Lucas? Pint Science. Quero ver você, se você sabe falar também. Nossa, eu estava morrendo de medo, estava nem querendo falar. Eu acho que é Pint of Science. Vamos ver com a professora então, né? As expectativas, Saulo, e os ânimos estão aí, todos preparados para esses três dias de evento que vai acontecer aqui em Governador Valadares e que é nacional. Várias entidades estão organizando, é um evento nacional, acho que internacional, né? E que vai acontecer aqui em Governador Valadares e espera aí cerca de 2 mil alunos nesses três dias para estarem participando. Estou aqui com a professora coordenadora local do Pint of Science, aqui da Universidade Vale do Rio Doce. Seja bem-vinda, professora Adriana Coelho. Então, comenta para a gente como que é esse evento, o que podemos, os alunos podem esperar, e os convidados podem esperar deste evento. Olá, Lucas. O Pint of Science, a pronúncia é essa, é um festival internacional de divulgação científica. Ele acontece anualmente, no mês de maio, e é no mundo inteiro. Todos os países que se cadastraram estão participando ao mesmo tempo. Então, são três dias, 13, 14 e 15 de maio. Então, nesses dias, a ideia é democratizar a ciência. Então, a gente, de uma forma criativa, lúdica, em forma de canto, aí varia de um curso para outro que está propondo a atividade no dia. A gente apresenta o que são as pesquisas dentro da universidade. Normalmente, as pesquisas, elas têm uma linguagem mais científica, mais técnica. Então, o festival, a proposta é falar sobre as pesquisas de uma forma mais acessível. Então, é isso que é o festival Pint of Science. Então, eu estava perguntando para você também como seriam as palestras. São duas palestras por dia. Foi no momento que você falou que não serão palestras, não é? A ideia é que não seja em formato de aula e palestra. Palestra, exatamente para se tornar acessível a qualquer pessoa. Então, cada curso pensa em um formato diferente. Alguns usam com jogos, outros com música e trabalham a temática da pesquisa. Então, assim, cada curso, todo ano, inova no formato da apresentação do seu tema de pesquisa. Por isso que as expectativas estão altas. Até o lugar é diferente, não é? Sempre a gente fez em vários bares. Esse ano a gente pensou em fazer só em um bar, que vai ser lá no House Malt da Ilha, nos três dias. E também com uma atração diferente também, que todos os dias terão atração musical. Olha, então, o convite também se estende a quem não é aluno da Universidade Vale do Rio Doce, a comunidade como um todo. Faça esse convite para a gente. A verdade que a gente quer é que a ciência se propague. Por quê? Os pesquisadores, eles pesquisam para a sociedade, para a comunidade, em benefício da comunidade. Então, nada mais justo que a comunidade saiba o que está sendo pesquisado dentro das instituições de ensino. Então, a ideia é essa. Então, todos convidados, qualquer idade, qualquer pessoa, não é exclusivo para a Universidade, nem para os alunos da Universidade. É estar aberto a toda a comunidade valadarense e região. Quem que quiser saber os temas discutidos, pode acessar algum site, algum lugar para poder encontrar? Sim. Está disponível no site da Univale e também no Instagram da Univale. Ok. Então, é isso, Saulo. Fica aqui o convite para esse festival, é Pint of Science. Eu acho que eu falei certo? Então, o local, a partir de hoje, começa a partir das 19 horas, fica na Avenida Piracicaba, número 701, na Ilha dos Araújos. Eu volto com você. A professora falou certo e nós dois falamos errados, Lucas Alves. É Pint of Science. Obrigado, professora, pelo carinho da entrevista aí. Obrigado, Lucas Alves, por essas informações desse evento que começa hoje, em Governador Valadares, às 7 horas da noite. Obrigado, Lucas Alves.